Alô, alô, escambianaltas! Eu sou o Wilson Júnior e hoje vamos falar sobre Com Amor, Simon. Esse filme conta a história do Simon Spear, é um adolescente de vida bem boa, só que ele guarda um segredo de todas as pessoas. Na verdade, ele é gay. A história do filme basicamente começa quando uma pessoa anônima posta numa espécie de blog, que é um blog coletivo, assim, um fórum, um Tumblr, sei lá, uma coisa de internet, uma página, que é gay, posta anonimamente, né? Esse anônimo vai lá e escreve, faz um texto que chama, assim, bonito, que a vida dele é cheia de altos e baixos, porque ele guarda esse segredo de todas as pessoas que ele é gay. E o Simon, quando vê isso, e é um alguém da escola dele, né? Porque esse blog é um blog da escola. Ele manda um e-mail pra essa pessoa anônima e fala que se identifica com a situação dele, porque também guarda um segredo igual o dele, né? Também guarda um segredo muito grande. E eles começam a se corresponder e se envolver um com o outro, apesar de que eles não sabem a identidade, né? Eles não se conhecem. A história, ela vai justamente brincar bastante com essa coisa do anonimato, porque o Simon tá começando a se interessar muito por pessoas, e agora todo garoto que ele se interessa, ele meio que fica imaginando se aquela pessoa não é o Blue, né? Que é o nome desse anônimo com que ele se corresponde. Ele fica imaginando o rapaz digitando os e-mails e tal, e ele vai brincar muito com isso. E aí o filme ganha um pouco esses ares de comédia romântica ali, daquela busca pelo amor. A problemática do filme, a virada do filme, acontece logo no final do primeiro ato, como é pra ser. Uma pessoa descobre os e-mails do Simon, essa troca de e-mails, e começa a chantagear ele. E a partir daí o Simon começa a tomar uma série de decisões que vão afetar não só a vida dele, mas os amigos dele, bem questionáveis. E aí a gente vai vendo justamente a luta dele com esse segredo e a questão de revelar ou não pras pessoas que ele gosta e pra família dele. No que diz respeito aos personagens, não é um grande aprofundamento em praticamente ninguém, com exceção do próprio Simon. Apesar de que, mesmo não se aprofundando de maneira grande, por exemplo, no núcleo familiar dele, né? A mãe, o pai e a irmã mais nova, ele consegue estabelecer com poucas cenas a relação familiar. A relação com o pai, a relação com a mãe, a relação com a irmã. Isso é estabelecido muito rápido e você consegue ver a conexão e consegue se conectar com aqueles personagens. Eu acho que isso é um trabalho muito bem feito do filme, que apesar de não dedicar muito tempo a outros personagens além do protagonista, ele consegue fazer a gente se engajar com aqueles personagens e a gostar daqueles personagens. A mesma coisa é com o núcleo dos amigos dele, né? O Simon tem quatro amigos. Apesar de que não aprofunda ali os dilemas dos amigos, você vai pegando algumas nesgas, que é até isso que vai gerar os problemas e os conflitos do filme. Mas isso é feito de uma maneira tão interessante, as relações são construídas de uma maneira tão interessante que mesmo sem, como eu falei, sem aprofundar, você consegue a conexão com esses personagens. Acho que o grande acerto do filme é mostrar que como um rapaz, naquele ambiente estruturado, familiar, com a mãe liberal, uma família de classe média alta, com boas condições, com amigos que gostam dele bastante e provavelmente o aceitariam. Mesmo num contexto que, teoricamente, é o melhor contexto possível pra pessoa se assumir, ele não consegue e isso é uma dor, uma luta interna terrível pra ele. E eu acho que o protagonista, né, que é vivido pelo Nick Robinson, o trabalho dele que a gente pode reconhecer é ele é o irmão mais velho no Jurassic World. Não é nada de muito destaque, mas nesse filme eu acho que ele consegue entregar uma atuação muito legal, assim. Ele realmente te convence da dor, da luta, do desespero dele em relação a esse segredo. Então eu, pelo menos, comprei bastante e achei que ele conseguiu entregar uma ótima atuação. É curioso imaginar que esse é um tabu tão violento na nossa sociedade, algo que, teoricamente, é tão simples, né, que deveria ser tão simples você ter o direito a ter a sua própria sexualidade, explorar a sua sexualidade da forma que você quisesse, ser um tabu, assim, tão repressor, tão cruel. E até me lembra um vídeo que eu vi recentemente na internet que é de um garoto se assumindo pra mãe dele, né? Tipo, ele não quer falar, ele não consegue verbalizar. E a própria mãe dele que pergunta, ah, você é gay? E ele responde que sim e começa a chorar. E a mãe dele faz todo um discurso dizendo que aceita ele do jeito que ele é e ele fica pedindo desculpa como se o que ele estivesse fazendo fosse extremamente errado, né? Então, eu acho que o contexto de perfeição do filme, ele é muito bom pra trabalhar esse tema do coming out, né? Do sair do armário, porque ele mostra como é difícil fazer isso, mesmo no ambiente mais ideal possível. Acho que o filme consegue tocar a coisa de ser uma comédia romântica, né? Porque, no fim das contas, é uma comédia romântica com toques ali de drama por causa do personagem em si. Mas isso é muito... é feito de maneira bem legal, bem leve. O filme não chega a ser panfletário, sabe? Ele não é uma coisa de militância, é uma coisa bem sutil, bem delicada. Quando eu tava falando... eu falei sobre isso quando eu fiz a crítica do Everything Sucks, né? Que é você ver outras histórias com o contexto de LGBT, com o contexto de homossexualidade. Porque, por exemplo, eu vi que teve críticas sobre o Me Chame Pelo Seu Nome, porque não existe um sofrimento em relação ao coming out, ao preconceito. Nenhum dos homossexuais no filme sofre violência, agressão verbal, psicológica, de forma nenhuma. E as pessoas disseram que não era uma história válida, porque as pessoas, teoricamente, as pessoas sempre passam por isso e não é verdade. Algumas pessoas têm experiências positivas com a própria homossexualidade, de modo geral. A sociedade é repressora e cruel, mas o interessante é que a gente possa sair também desse mundo onde a homossexualidade é sempre muito marginalizada e experimentar outras histórias. Nesse, obviamente, é um contexto onde ela é discriminada também, ou, na realidade, é muito mais um medo da discriminação que possa vir do que a discriminação em si acontecendo. Apesar de que tem outro personagem homossexual no filme, e você vê vários momentos dos garotos da escola fazendo bullying com ele, mas até a retratação desses personagens que fazem o bullying são personagens tratados como imbecis. Todo mundo meio que olha torto, achando o comportamento deles antiquado. Então, assim, é interessante você ver outras formas de contar essas histórias, de contar histórias LGBTs, e aqui um contexto de comédia romântica, porque, querendo ou não, segue os elementos clássicos do gênero, né? E é um gênero que meio que é desgastado, né? A gente já viu, e é uma fórmula meio que redondinha, que sempre tem aquele padrãozinho e tal. E como você mudar a opção sexual da pessoa, você muda todo o caráter do filme, né? Você cria elementos narrativos mais instigantes, mais interessantes. Como eu já havia falado também nas minhas várias outras críticas, né? Como você trazer protagonismo de mulheres, protagonismo de negros, protagonismo de pessoas LGBT, ele traz renovação para fórmulas narrativas que já foram repetidamente usadas. E a gente fica, por mais que a gente conheça aquele ambiente, aquela fórmula ali, com uma sensação de novidade. Coisa, né? Um pensamento que ficou comigo quando terminou foi se para um jovem branco, de classe média alta, dos Estados Unidos, é extremamente difícil sair do armário, você imagina como não deve ser para um garoto negro de uma favela do Brasil. É, então, eu gostei do filme, e para mim fica indicação, vá ver no cinema, aqueles filmes que aquecem o coração, que você sai com uma boa reflexão, ele faz você pensar, mas diverte você, é agradável. E acho que a gente se vê na próxima. Tchau!